Música Manhã de domingo e a violência continua aqui na capital Mais uma tentativa de homicídio foi registrada O detalhe é que foi no mesmo local onde por volta das 7 da manhã Um rapaz foi assassinado com pelo menos 6 tiros Desta vez a vítima é João Felipe Carvalho de Mendonça de 21 anos Ele foi ferido com um tiro no pescoço Segundo informações de testemunhas da polícia e também da vítima Um grupo de homens armados de outra facção invadiram aquela região ali do bairro Santa Inês Efetuaram vários disparos, primeiro em um posto e depois ao longo da rua João Felipe que estava com outros amigos e também estava armado Acabou correndo e tentou se abrigar nos fundos de um quintal Foi exatamente o local onde ele foi encontrado A polícia militar chegou no local, chamou o serviço de atendimento móvel de urgência O SAMU, a ambulância número 1 foi até o local e trouxe a vítima aqui para o pronto-socorro Apesar do disparo ter atingido o pescoço de João Felipe Mas segundo informações da médica, ele não corre risco de morte e o seu estado é considerado estável Essa tentativa de homicídio, como eu falei, aconteceu no mesmo local onde houve um homicídio logo no início da manhã A guerra entre as facções criminosas ali naquela região do Santa Inês está dando realmente muito trabalho E aumentando o número nas estatísticas Com imagens de David Shesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta E aí